Música Eu vou liga pra Iraci, bimagônia tripão Liga lá Vou pedir pra ela anotar a senha da conta e pedir pra ela sacar Meu dinheiro de jeito tá correndo perigo Arô Arô Iraci, tudo bom? Tudo Iraci, né? Sim Iraci, pega aí um papel e uma caneta pra você anotar Anotar o que? Acende o cartão da minha conta do banco porque eu tô correndo perigo, viu? Eu não tenho... Ô gente, sobre isso é o que? Eu vou dar a senha da minha conta, Iraci, porque tão querendo me roubar Não, eu não quero não Ei Iraci, você é a minha última cancha, eu vou dar a conta a você com a senha e você tira o dinheiro do meu lugar, viu? Eu não vou pegar não, porque eu não sei não, eu não sei não, eu vou pegar não É porque tão querendo me pegar, Iraci, faça isso por mim, tira o dinheiro com a minha senha, viu? Eu não sei não, eu não sei que nem você tá ligando, mas como é que eu posso pegar ou fazer alguma coisa que eu não sei quem é você, quem tá ligado? Eu não defendo, não É porque eu tô passando o cartão da conta, eu vou passar tudo pra senhora, porque se o pessoal me pegar e fizer alguma coisa comigo, a senhora tira o dinheiro, viu? Não, eu não quero não Iraci, a senhora vai ficar responsável, se me sequestrar, a senhora tira o dinheiro, viu? Eu não, eu não, porque eu não tenho nada a ver Porque a senhora nota sempre que eu tô correndo um perigo morto e a senhora tem que tirar esse dinheiro, viu? Oxe, eu não sei de onde você tá ligando, eu não sei que família você é, tô doida de nada, meu filho Mas confia em mim, Raci, ó, e cê vai entregar esse dinheiro, rapaz, na banca de jogo de bicho, que ele me conhece como Tripão, né? É? Mas você que é Tripão? Não, Trip é a sua mãe Não, você não é Tripão, que tu é bem magona, né? Que tu é a sua mãe, eu não tô dizendo, vai se marcar, vá Mas tu é o Felipe, não é Tripão? Você tá fazendo conversa merda, você tá fazendo conversa merda Ah, então é teu nome, né? É o da sua mãe Tripão? É o da sua mãe 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 Então, mamãe, distorpe a ela, mamãe É só um pouquinho, arô? Arô? Arô Não vou lugar de novo, não, vou mais Diga, diga, diga Diga Eu vou dizer que você é Tripão A sua mãe, a sua mãe É pai de mãe, não Tripão é a sua mãe Vá se lascar, vá tomar no c*** Seu fela da c*** Hã? Seu forno velho Não sei que eu sou um velho Ah, não tem quanto por isso, não Não tem quanto por isso, não Ou fora direito, então vá tomar no c*** Vá se lascar, tomar no c*** Tu ainda tem minha foto, Tripão? Ah, vai se lascar, vai se lascar quando eu tiro com ele, tu fresco Tu chora por mim ainda? Aí dá, vai Aí não tem um jumento, não, pra te dar o c*** pra ele, não, pelo c*** Tem, tu quer ver o Tripão dele? Puxa a p***, p*** Puxa a p***, p*** Puxa a p***, p*** Puxa a p***, p*** Não, ela mandou dar a senha pro jumento Onde? Onde? Diga Só porque tu é Tripão, não pode ficar nos c*** Não, não É que eu, eu, eu quero saber com quem que eu tô falando Porque tem uma coisa, se eu soubesse com quem Eu vou botar na justi, pra também me respeitar também Pra não ser rapaz não, pra ninguém tá ligando pra mim E nas coisas também não, viu? Você sabe que eu não sou rapaz não, pra ninguém tá ligando pra minha casa E tirando chave da minha casa não Da minha casa não, vai, vai tirar da c*** que lhe pariu Que isso, Tripão, me ame Basta o maluco Ai, peça, desculpa pra mim, vá Eu vou pedir Peça Você vai, você, você vai Peça Você vai morrer, você vai morrer se eu não vou ficando pisada com você? Eu sou pai de família, homem de bem Cazade, eu não mereço isso não Meu filho, você, você, você pode ser amancebado, pode ser o que for Eu queria estorrar essa tripa pra eu tomar com cachaça Isso é trota, torra c*** do seu pai Eu sei que pai de pé morreu, viu? Ô, gente, pode, ele tá ouvindo de lá Ei, Tripão, fale baixo que eu tô com dor de cabeça Vai se lascar, seu tela da c*** Vai tomar no c*** do seu fresco, seu viado Fale baixo que eu tô com meu coração acelerado Ô, gente, você pode, você pode, pode tá com, pode tá com o que for Mas eu tô ligando pra você, tá ligando pra mim, seu viado Só calma, me faça deitar Não, não, eu não tô estressada, não Eu vou ser calma a você, seu caba safado Não caba safado não, eu sou um homem direito, viu? Cabo safado, é, não, não é um direito não Porque um direito não faz isso, não É, mas você fica só ligando pra casa, ali em cima de mim, atrapalhando o meu trabalho Ô, meu nosso senhor, que pena, meu Deus Like to play pro Im�� Não chyba no c**** Eu não to lá da c***, mas eu estou ali e quero trabalhar bluetooth vai fazer do meu meu enquanto limpar Não posso mais você de Tripão Sim, aqui tudoato�� Eu já mandei você tomar no c*** Já mandei você se lascar, não, já? Já, mas não vou não Tripão Pegatinha do Lusão Pegadinha do Lusão Pegadinha do Lusão Pegadinha do Lusão Pegadinha do Lusão Léo Tassi ó, o nome dela é mais feito, é um acilito. Léo Tassi. Alô? Alô? Sim. Léo Tassi? Sim. Ó, é, meu nome é Armando, eu sou aqui do cartório do primeiro ofício, aí eu tô ligando pra senhora, é, pra saber assim o porquê que a senhora quer mudar de nome, por que foi assim? Não, eu não tô, não tô com os documentos não mudaram de nome, não. Não, por que a senhora, dona Léo Tassi, assim tá resolvendo mudar de nome, foi algum constrangimento, foi? Não, eu não, eu nunca dei documento pra aí não. Vou ser grossa agora, por que eu tô dizendo que você tá nunca entrevistando, eu não quero nem saber de mudar nome, não fui eu que liguei, não quero nem saber. Ó, e tá aqui no pedido, a senhora quer que eu diga qual era o novo nome? Diga. Eu digo? Diga. Ah, até agora eu não sei se eu digo. Diga. Tá aqui ó, no pedido, a senhora queria mudar de laotácio a bezerra, fragou, viu? Isso. Pra pé curto, pra pé curto, não era? Crie vergonha, antes de ser sem vergonha. Pé curto é bem melhor que laotácio mesmo. Cê não tem que vergonha, não tem que conversar não, cabra sem vergonha. Esse nome de laotácio não serve nem pra sujar nas pessoas. Crie vergonha. A partir de agora eu sou a pé curto. Quando você souber que você tá falando com você, você pensa com quem você tá falando, rapaz. Crie vergonha. Qual? Fala em baixo. Fala o alto do jeito que eu que já tô na minha casa e com meu telefone. Me respeite! Por que que eu vou lhe respeitar? Eu tô tratando você mal por acaso? Não, mas eu não... Melhor que a chama do Percurto é o Altaxa. Será, hein? A feliz é a mais feliz que eu vou me dar. Eu não sei se eu ligo de novo. Tem, é vergonha. Só se baixou já, não será? Tem, é vergonha. É Percurto, ó. Alô. Alô, tudo bom? Tudo bom. Cadê o Percurto, hein? Tá dentro do Percurto da sua mãe, seu filho de racia. Olha o quê? Quem é você, seu cachorro? Não se trata as pessoas, não. Não, e por que você telefonou para as casas do povo? Foi Altaxa que ligou para cá. E ela que ligou para aí o quê, seu merda? Não foi ela, não foi você que ligou. Você é o quê, seu filho da Percurto? Isso não. Filho da Percurto, sim. Não, tudo menos isso. É, e agora? Agora, peça desculpa. É, eu pedi desculpa? Sim. Você tá louco? Peça desculpa. E você tá falando com quem? Você faz direito. Faz direito o quê, sua merda? Vou, é, merda não. Merda sim. Ah, você tá me esculombando, viu? E eu tô me esculombando mesmo, daí? Daí que eu sou mais forte que você. Como é que tu sabe que é mais ateu? Que eu sei. E tu me conhece? Falta saber que é mais ateu. Ah, eu quero lá te conhecer. Eu quero te conhecer também, seu Deus. Olha. Olha. Rapaz. Rapaz, não, moça. Moça? É agora você, gente. Ah, tá a casa do caceta, rapaz. Ei, tu não tem a educação quando era pequena, não, hein? Não, seu merda. Você não tem, por que que eu ia ter aí? Ei, mas vamos deixar a conversa que o povo tá esperando. Cadê o Percurto, hein? Tá na p*** de lhe pariu. Aonde? Tá dentro do p*** da sua mãe, seu filho de rapaz. Ô, p***. Como que ele amassou? Ah, se amassou é curto aí, vá. Tá mó seu p***. Então, é melhor você procurar o que fazer, viu? É, tá bom, mas você procura mesmo o que fazer, porque você além dele quer pras casas dos outros, você ainda vem do que o povo procurou o que fazer. Vai procurar o pé de machista pra se suicidar? Vai procurar você. Eu tenho essa queira que tá aí, mas você. Não tem ninguém comido aqui, não. Mas você não tem doer aí, uma fuleira ágil, uma fulapa. Tem ninguém comido aqui, não. Tem sim. Você e essa p*** vai pagar, porque vai ter esconder. Ah, não fala de minha tenda, não. Eu falo sim. Você e essa queiguinha aí, essa p*** aí. Ah, pera, fala aqui com ela. Fala sim. Ah, viado sim, é igual. Fala a boca, sua perua. Não vou jogar já um pinico de mijo na sua cara, eu não tô dizendo. Ah, copo, vai, papo, que pariu. Ai, te lascaram. Tá me lascar vindo até com pinico de bosta. Tem cabimento e sultinho, abrir as pernas da mãe. Não ri. Ai, 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 seguinte, eu vou jogar pra mim, não. Eu vou jogar pra mim, não. Eu vou jogar pra mim, não. Eu vou jogar pra você sem pagar a conta do bar. É verdade. Eu vou jogar no chão, floro, né. A ribona, a pessoa tá... Eu, 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 eu. É, eu, 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 eu. Não, 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 não. Não, 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 não. Mírião Lapada. Alô? Opa, tudo bom com a senhora? Tudo bom, obrigado. E você? É Dona Mírião que tá falando? Isso mesmo. O que que é com ela? Dona Mírião, é sobre a conta aqui que a senhora saiu sem pagar, sem dizer que tá esquecido. Isso acontece, né? Aí eu queria ver como é que a gente pode fazer. Você agiu com cara de pumbala, vai? Acha? Não, não. Diga sempre que a senhora deixou até o tiragosto na mesa, né? Nada disso. Não é eu não. Pode procurar quem foi, mas eu não. E ele não manda nem bar. Nem bebo, nem tiro, nem como tiragosto. E o covete, expo? Nada disso que eu nem bar não fui. E eu nunca fui em bar. Ah, foi eu mesmo. Não foi eu não. Daí eu fui da fenda. Nem foi eu, nem foi família minha. Foi nem família, nem minha. Foi a senhora pediu a conta, Dona Mírião. E disse, eu vou ali e volto já. Aí até hoje. Isso é conversa? Você procurou quem tem que se dividir, que eu não sou de dividimento dessa qualidade não, viu? Mas foi, Dona Mírião. Aí antes da senhora sair na conta, o garçom ainda botou anotado aqui no cantinho o apelido da senhora. Como é o apelido? E na lapada? Ih, é doida. A lapada foi de fofo, lapada, não espia a ser essa p**** desse corno que fez fazer isso aí. Ah, se a senhora não pagar, eu vou ficar ligando toda hora, viu? Ah, põe, liga pra p**** que me pariu, viu? É, o que é isso, lapada? Eu respeito. Alô? O assunto é com lapada, sai do telefone. Vai tomar meu c**** fresco. É, eu respeito. Você, você tá me respeitando, cara da safada? Tu também tem cara que tem culpa fiada e não paga. Vai tomar meu c**** fresco. Tu é igual a lapada, né? Vai te lascar, eu. Oh, é. Acho que eu sou muito educado. Mamãe, o carvista, ele tem que pagar o couve artístico. Tem que pagar mais. Alô? Ei, lapada, vem pagar o meu no fanelinho de escolher a sua bicicleta. Olha, sabe quem vai atender você agora? Quem? A rocão, que ele passa aqui estante, estante, viu? Eu não passo pra ele, não. Eu vou dizer, eu vou entregar. E quem é você? Eu sou aqui do barboleta, a senhora que ligou pra mim. Foi o diabo que me carreta o inferno que ligou. Escute lá, a rocão é quem vai tomar conta, viu? Pague ele, sim, ele não vem, não. Aí, aí, aí. Você já fez isso. A polícia. É a roca. Eu falei,rócalo, eu, eu, eu não, eu não, eu assim, eu, eu não' N comme, eu não, eu não. E aí, ois đi, ois, ois, oi, ois, oi, 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 oi. Aonde? Tá lá, rapada, tá no meio do seu ra... É o que? Tá aqui dentro da rua, rua! É o que? Ei, chacoalho! Ei, fale pra fora, pra ver seu ovo! Vai tomar no... ...fresco! Se for fiado, eu não vou, não! Ah, eu... vai dar o... ...fresco! Vai, tu, rapada! ... ... ... ... ... ... ... ... Pegadinha dozão! Eita, me siga! Chama, chama, chama! Eu vou ligar mais uma pegadinha! Vou ligar agora... Exatamente, doutor! O que é pra quê? Eu vou ligar pra... Ela é Nilze! 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 Eu vou dizer que ela foi pegadinha no exame dozão! Ixi, mano! Quando a pessoa vai fazer um esporte, faz o exame dozão, se acusar, não participa! Ah, certo! O Maduro comprimido de esquerda! Ah, simponte! Já que... Às vezes se tiver tomado naquele canto também, acusa! Acusa! Tudo é acusa! Homem! 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 Alô! Alô! Como é que tá, senhora? Tudo bem? Tudo bem! É, Dona Elanilze? É! Tá tudo bem mesmo, Dona Elanilze? Tudo bem, exasso a Deus! Ah, vamos ver se vai ficar até o seguinte, Dona Elanilze! A gente recebeu o resultado dos seus exames e a senhora foi pega no exame anti-dope! Anti-dope? Dope de quê? Dona Elanilze! E qual foi a substância que a senhora tomou antes de fazer esse exame? É? Não, meu filho! Eu tomo remédio! Eu não sei a Mega-3! Mega-3! Mega-3, né? E um remédio natural, que é a unha de gato! Esse Mega-3, ele é uma planta, é? Ah, só de plantas todos, não! Eu não fiz nem anti-dope de nada não, rapaz! Eu fiz exame natural de sangue, que eu faço de rotina todo mês! Mas anti-dope a senhora fez aonde? No lugar nenhum! Se alguém fez no meu nome, não sou eu não! Mas presta atenção! Aí o exame que eu tô dizendo é o exame anti-dope! Não fiz nada de anti-dope não, rapaz! Se alguém fez no meu nome, procure aí! Não sou eu não! Aí foi tão triste notícia que a senhora não vai poder participar de nenhum esporte das Olimpíadas! De gente nenhum! Nunca fiz, nunca participei de esporte, nunca participei de nada, rapaz! Oxe! Mas cê tá mentindo, Dona Elanilson! Cê tem aqui duas medalhas pra goelão! Que é você, né? Você é muito descarado, vagabundo! Pelo vergonha, rapaz! Se respeite! Duas medalhas pra goelão! Assim não! Olha! Tá aqui guardado! O que que tá guardado? Duas medalhas pra... Dona Goelão! A Mane! Tu não vou lugar de novo não, não vou lá! Liga, 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 liga! Ai, cê é tão fris desculpa! Levanta meus pés, anda arrastando a churra! Alô? Alegua não tá por aí, tá? O velhão tá dentro do seu c... Se desgraça, seu vagabundo, filho da desgraça! Aonde? Tá dentro do c... De sua mãe, na tua... De sua mãe, seu filho da desgraça, seu filho de uma... Vai tomar no c... Se descarado, vagabundo! Tu parece que tu também é goelão! Vai cagar, limpa a bunda, descarado! Mas cê tá na casa de goelão aí! Tá na casa de sua mãe, seu descarado! Tu também é goelão? Descarado! Cala a boca! Fala assim comigo não! Cala a boca, ela já morreu! Quem manda em mim sou eu, descarado! Pela tua voz, tu também tem uma goelona que passa uma jaca inteira! Descarado, vagabundo, chifrudo, descarado! Pela tua voz, ela nunca fumou um cigarro! É igual a minha mulher, a Barroso! É, meu Deus! Eu não vou no lugar novo não, não vou nada! Lega, 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 lega. Ô, 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 golão pegou. Ah, mamãe. Oi. Alô, golão, tá aí, tá? Quem? É tu, né, golão. Tá tua mãe, filho d'uma égua. Escoelão não é da sua garganta, né? Tá tua mãe, filho d'uma égua. Tu já começou a te af tuscura de novo. O golão é o, a tua mãe, co. Golão, dê um arroto pra virar pelo avesso. Vai tomar em seu c... Golão? Eu vou lutar agora pra assistir, sem gente ver, né? Eu vou lutar agora pra assistir, política, eu vou lutar pra um show, ó, vou dizer que assim, ele tá gritando muito de noite, que ele é mulher de Deus, gritaria, histérico, sabe? Ah, histérico! Histérico! Sabe como ela é conhecida? Hã? Como? Chibungunha! Hã? 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 Alô? Alô, quem tá falando? Quem? Você quer falar com quem, amigo? Ô, pai da casa do seu senhor! É! Seu senhor tá ligando pro senhor sobre uma reclamação que a gente tá recebendo, é de muita zoada, barulho, muito grito, tá entendendo? De grito? É, na seu senhor tá falando, né? É, quem foi que fez a denúncia? Ó, tá aqui que é o seguinte, a denúncia que fizeram, assim, são vários gritos, sabe? Tudo depois da hora que é a lei do silêncio, aí tem uns gritos altos, tem uns gritos meio assim, histérico, tá entendendo? É, agora, foi sim, mas agora eu quero que, tem que ter a, tem que ter a, a origem de quem fez a denúncia, né? Foi sim, eu não gritei, eu não grito, ela não gosta de gritar, como é que foi ela? Hum? Barulho de som não, não pode ter, ter a denúncia. Não é tradição. Ah, seu senhor agora complicou, viu? É, complicou porque você não quer dizer quem foi que disse, aí eu ia apurar, ia conversar, tentar ver como, como é que foi. Ah, seu senhor, o problema é eu dizer, e o senhor ir lá procurar uma confusão, tá entendendo? Meu amigo, eu não sou de confusão não, meu amigo, que é isso, você tá trocando as bolas, não, não existe aqui esse negócio de confusão não, eu queria procurar, era conversar, ver, quem era que tinha gritado, porque é, é muito difícil, porque nem menino aqui, vizinho, a mim tem menino, na casa vizinha, muita gente, mas na minha casa não tem ninguém não. Ah, mas talvez, o senhor não lembra, tá entendendo? Porque tem uns gritos de noite naquela hora, a pessoa não tá lembrada, fica gritando assim, chikungunya, né? Não tá o quê? Não tá gritando chikungunya. Aonde? Aí na sua casa, de noite, gritando chikungunya. Do rapido da sua mãe, não? Ah, me respeite. Mas então se respeite também, chikungunya. Fikungunya. 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 Alô? Opa, tudo bom? Quer falar com quem? Quer falar com a esposa do seu senhor, por favor? Com certeza, tá falando com ela, viu? Ah, então a senhora tá casada com o chikungunya, é? É, 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 você tá falando da zika, a zika pode tá aí, o chikungunya, a zika pode tá tudo aí junto com você, viu? Aqui não tá não, viu, seu? Tu tem uma cara da chikungunya. Fikungunya. Seu cachovapa, p**** que pariu. Fikungunya. 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 Mãe, se prepara mulher. Não, não tenho o que fazer, tu não tem o que fazer, não? Tem, mas foi tu que me levou. Quem foi que disse que eu liguei pra você? Não foi tu que me levou pra mim, cuidado que eu sou casado. Misericórdia, misericórdia, vai caçar coquinha, menino. Não sei nem quem diabo tu é, meu nome dele. Eu também sou casado, meu querido. Pois tu me disse que estava aberta pra novos relacionamentos. Vai pra lá, menino, vai arraiar pra nas a outra pessoa, menino. Tu gostou dessa contada, hein, foi? Me diga uma coisa, como foi que cê adquiriu o nome do meu telefone, como foi, hein? Como foi, eu vou dizer agora, mas se eu disser, se chikungunha tá aí... Pode tá no buraco do c****, viu? O chikungunha disse que tá no buraco do seu imbigo. Mas olha... Cê tinha muita água parada no seu imbigo, só no seu mosquito. Ah, é pra lá, menino. Ih, agora é sério, tu deixa de ligar pra mim, que esse senhor vai dar bronca, viu? Ih, ligar pra tu, ai, dá, menino, vai dar pra lá, menino. Eu não tenho tempo de estar acendendo, não, viu? Mas rapaz, como é que a pessoa não tem vergonha de estar incomodando as pessoas desse jeito? Olha, minha mulher é bruta, se ela pegar, tu ligando pra mim, viu? Olha, meu Deus, se eu tenho medo de pôr de mulher, menino, t****, dela é do mesmo tamanho do meu. Aí é tu, se enganha, quer que eu mostre uma foto pra tu? Eu quero saber, p*** de mulher, quem gosta de mulher é sapatona, não sou, não. Ih, eu vou desligar que ela chega, já nem me liga mais pra mim, não, viu? Cuta, c***, quando foi no mundo que eu liguei pra tu, imoral, ei, dá onde é que tu é. Ah, já quer saber de onde eu sou pra vir aqui em casa de noite, né? Eu boto repelante, viu? O senhor não tá sendo, nossa senhora me guarde livre. Tu vem voando e nasci, kongunha. Ah, viado, véi. Tu tá doida pra vir aqui em casa, botar uns ovinho na água parada, né? É muito, é muito. Ah, se eu adivinhar quem era tu, desgraçado. Será? É porque pro telefone a gente não sabe quem já acha. Ah, mas eu vou, eu vou caturar, por um nome que ficou aqui registrado, viu? Eu vou caturar quem já é tu, desgraçado. Ei, se eu ficar sem uma banha, tu vem hoje. Vai pra lá, menino. Vai perturbar o c***. Fica enganha? Eu vou ligar agora pra falar, o Espiga, que eu vou dizer que eles tão falando mal de mim pelo WhatsApp, sabe? Que vem quem fala do entrecoço de minha mulher, das partinhas, do embigo pra baixo. Isso é muito feio, tá lá nas partezinhas das pessoas. É, 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 é. Quem tá falando? Ô, eu gostaria de falar com o Flávio, a ele? É, que exatamente, e o que foi? Flávio, eu tava de uma conversa que tá saindo aí, todo mundo tá comentando nos grupos, e disseram que foi vocês aí que começaram com essa conversa da minha pessoa. Não, 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 aqui, aqui não foi, não foi daqui não, aqui você tá muito enganado. Mas, ó, é só o que o pessoal fala, o povo tá tudo comentando, eu já quebrei dois celulares porque eu não aguentei as coisas que estavam dizendo de mim. Escute, 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 você tem, você tem certeza que foi daqui? Tenho, tem botado no celular. Que celular? No WhatsApp. Aqui, aqui nem, aqui nem WhatsApp aqui em casa tem. Aqui nem computador aqui em casa tem. Flávio, Flávio, tu tem certeza que não foi daí? Com certeza que aqui, aqui, aqui no WhatsApp não tem porra de nada aqui, não tem celular, WhatsApp nem nada, aqui é um celular simples. Ah, mas celular simples também entra internet, fica mandando as coisas e tudo. Ninguém quer acessar porra de internet sua aqui, caramba. É, mas agora é muito bom, né, Flávio, depois de fora que espalha, que a pessoa fica assim, difumada, que botaram coisa minha, falaram da minha mulher, falaram até das partes dela de antricorça e tudo. Então pronto, então você percure, você percure outras coisas, outras coisas, vem que aqui é, isso aqui, isso aqui é jeito de família, não é jeito de andar com palhaçada, nem com macacada, aqui ninguém gosta de palhaçada. Eu também não gosto, eu tô ligando porque eu fui difumado. Então pronto, você tá ligado errado e aqui, aqui ninguém é desse tipo de coisa aqui não, aqui é jeito de família, gente que não gosta de palhaçada. Ah, tem a verdade, Flávio, eu não vi, para dizer que vamo, eu mesmo eu não vi. Foi para assim o pessoal comentando, né, negado, dizendo, ó, estão comentando aí, falando de você no WhatsApp, eles disseram que botaram no grupo, o povo tá comentando, assim eu ouvi dizer, né. Você é um otário, você ganhou na pegadinha dos caras, ô, Mandré. Mandré? Como é que o cara dá uma merrada a você, você lembrou a casa de família? Será, hein? Desde que você é babaca, você não, você não estudou não, jumento? Estudei, mas não estivesse a aula, não. Não, é os caras fizeram a palhaçada com você, defamando você e sua esposa, que eu não lhe conheço, nem quero conhecer, nem quero saber quem é, entendeu? Então acredita, Flávio, que os caras disseram que para ligar eu tinha que botar a minha conta com a senha do cartão e tudo, aí eu botei. Você é um trouxa, você é um trouxa, um burro analfabeto. E eles perguntaram quanto tinha na conta e ainda disse o valor, hein. Você é um trouxa, um burro analfabeto. E eles vão até perguntar se eu conhecia a Flávio, eu desconheço, não, eu conheço ele como espiga. Quem está falando? É a mesma pessoa, mas porque tu está diferente, hein, espiga, tu estava rindo aí, agora está tão certo. Por que você não deixe de sua palhaçada ou você quer que eu, já deu o seu número já? Por que você não toma vergonha na sua cara? Então você não deixa de ser, espiga. Por que se não mete você na cadeia, seu, está entendendo? Espiga? Ele estava tão alegrezinho, né, depois de um pouco raiva. Ele estava dando um desesperto. Olha aí, trouxinha. Trouxinha. Exatualmente, doutor. Tu é um mantré. Eu não vou lutar de novo, não. Eu não vou lutar de novo, eu não vou lutar de novo, eu não vou lutar de novo, eu não estou aguentando mais, não. Ah, meu amigo, o que é que você deseja? Você quer o quê? Eu digo. Você está desejando o quê? Eu digo. Procura o que fazer, meu amigo, que você não tem o que fazer, não. Espiga. Você é muito é otário. Você se limpa com sabudo. Você deve saber que é você que está procurando por espiga, se é muito é sacana. Vai caçar o que fazer, vagabundo safado, vai tomar banho. É hora certa, lugar de vagabundo é atrás das gradas. É mais um cachorro na linha. Ei, seu pai de espiga, é? É, no c**** da sua mãe. Ah, respeito com mãe, viu? É, para ser o que for, c******. Ah, respeito. Esse pé que é uma porra, meu filho. O que que é isso no telefone da você, filha da p****? Ei, mas tu tem os cabelos igual de espiga. Vai tomar no c****, rapaz. Tem o espigão, é? Ei, bicho, atribuí, deixa de falar nas minhas partes. Senhor Deus. O rei, 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 o rei. Ela, quando era pequena, tinha muita pereba na canela, aí eu afinei que ela ficou pereba. Eita pereba. Aí eu vou dizer que ela baixou a música do CD do Lopes Lopes, e tá querendo de volta a música que ela baixou. Lopes Lopes? Lopes Lopes tocou já no Rock in Rio 2. Lopes Lopes? Ele é australiano, mas mora no Piauí. Ah, não. Homem, 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 homem. Alô. Alô, é Solange? É. Tudo bom, Dona Solange? Tudo bem, quem é? É sobre as músicas que a senhora baixou, eu tô querendo saber quantas músicas foram. Música? Sim. Que música, meu filho? Não foi as músicas que a senhora baixou, Dona Solange. Eu não tenho computador, não, baixei em quê? Quem tá falando, por favor? Dona Solange é o Lopes Lopes, o cantor das multidões, ele disse que a senhora baixou aqui. Quem disse? Lopes Lopes, o vovó de ouro? Não, nem conheço, meu amor. Mas a senhora não baixou a coletânea completa dele no computador? Meu filho, eu nem entendo de computador, não entendo de música, eu não tenho computador, eu só sei ver quando for me mostra. Dona Solange, agora a senhora baixou só pra senhora ou baixou pra piratear em LP? Meu filho, eu baixei em quê? Que eu não tenho computador, não, meu filho. Eu não sei de nada de internet, nem internet eu tenho, meu anjo. A coisa, Dona Solange, ele disse que a senhora baixou o maior sucesso dele, que é a música. Eu quero é alterar, que ele gravou com Cláudia Lopes. Eu não baixei música nenhuma, não, que eu nem sei, eu não sei nem pegar no computador. Eu só sei ver quando o povo me mostra pra olhar, quando mataram um, uma coisa que eu leio. Eu não tenho nada não, meu anjo, tu é de onde? Mas o problema, Dona Solange, é que a faixa é dois deles, só tem um download e é o da senhora aqui no computador. Eu juro que eu não tenho computador, eu não sei baixar música, eu não sei, eu não sei. Ó, se eu te disser, meu bem, que nem um CD eu sei botar no rádio, na, 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 como é? Porque a gente diz, no, um CD pra botar no, no, no som eu não sei. Pois, Dona Solange, como o Lopes Lopes, não sabe ler, ele pediu pra eu lhe dar pra senhora, é? Será que alguém tá usando meu nome, meu filho? Se for, eu lhe deixava pra polícia, pra polícia. Não, pois, quando lhe der pra polícia, a senhora vai falar que é a pereba? A pereba? Sim, a pereba tá na perna, é? Deve estar dentro de suas calças. Ah, não, é? É. Ah, dá. A pereba desligou. Nossa, que marido. Já era pequeno até hoje, né, mas as pernas aí, é uma ruma de pereba, né? Eu tinha queiro na bunda, mas o pereba me tomou. Mas aí é curuba. É, não era pereba mesmo. Eu não vou lhe cair de novo, não, vou, não. Pereba, pereba. Homem, homem. Homem. Alô? Olha, eu sou o velho da terceira idade, seu faltou com respeito comigo, viu? Faltou com respeito? Ei, chama ali meu primo que é policial, peraí. Não, não chame, não. Chama ali, ei, chama ali pra falar com ele. Oi, eu vou chamar o meu primo que é policial que tá aqui. Ei. Não, ei, ei, por favor, não chame, não. Eu vou chamar, chama ali meu primo que é policial que ele conversa contigo que eu não entendo isso não, viu? Deixa de brincadeira, isso é muito feio, você passando só pra casa do povo. Isso é muito feio, procuro que... Mas foi tu que ligou pra mim. Procuro que fazer. Quem ligou pra tu? Não foi assim a hora que ligou pra mim, agora fica se fazendo de doida. Sim, liguei pra tu, tenha vergonha. Maraca? Tenha vergonha, eu não sei nem seu nome. Peguei seu nome agora que eu tenho o Bina. Maraca? Eu tenho o Bina e tu peguei seu nome agora. Maraca? Eu liguei pra tu, tu que ligou pra mim, vá, tu manda as papas, toma, seu freco. Ei, não, 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 meu filho, manda as papas, toma, seu freco. Ei, não, 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 meu filho, manda as papas, toma, não. Não, não, meu filho, manda as papas. É, vai nisso, vai no meu lugar, um lugarzinho, chama a coca. Não, não, não. Eu tô a Lube Lopes, o sucesso dele é, adonde está o amor? Adonde está o amor? Já gravou, foi o fato. Foi, né? Pera aí, bota... Você quer falar com quem, meu amor? Chama ela aí, meu amor, por favor. Chama a quem? Pereba, chama ela aí? Chama a pereba? Sim, ela tá vizinho, é você, chama ela aí? Tá na... Eu acho que tá na sua roupa. Deus de ser mentirosa, a pereba tá na sua canela. É para o erro do seu c******, filho de raci***, fera da f******, foi criado com o marico. Oi, ó. Arisco, ó. Marisco. Meu menino. Arisco, ó. Arisco, ó. Pegadinha do Luzão. Ali, vou dizer que é do grupo de dieta excesso de fofura, lhe dá de jeito que ela quer ganhar peso. Ela é conhecida como perna de paleta. É que é bem maguinha, quer engordar, né? É o nome é nome. Isso é só o osso, hein? Você, 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 já tem... Alô, você é Francielle? Tô. É, 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 dona Francielle, eu tô ligando que a gente é aqui do grupo de dieta excesso de fofura. Francielle, a gente tem aqui todos os dados das pessoas, dos contribuintes, o que eles comem, o que eles compram, como se alimenta, aonde vai. E cruzando os dados desses cadastros pessoais, que também contam com rede social e o que a pessoa se comunica, a gente nota que você tá querendo ganhar peso, não é isso? Não. Não, eu tô bem. Acho que você tá enganado, não é eu, não? E por que você tá querendo pegar mais peso? Não. Eu não quero pegar mais peso do que eu já tô, não. Eu tô pesando pra 60 quilos. Ai, tá vendo, Francielle, você já tá com a mentalidade de 30 gorda, mas na realidade 60 quilos não vale de nada. Ai, Francielle, já fazendo sua medida pelo peso, altura máxima corporal, eu já digo a você, como especialista da área, que você, para melhorar a sua dieta de gorda, você vai ter que comer, no mínimo, 3 pães por dia. Ave Maria, pior que engorda, né? É, mas a intenção é essa, a gente tá só começando e fazendo a dieta balanceada. E ovos, Francielle, vamos partir para os ovos. Quantos ovos você come por dia? Nenhum. Tá difícil comer? Ah, Maria, mas você não gosta de ovo, não? Gosto, mas só come de vez em quando. Não, pois, ai, deixa eu passar aqui, que eu vou receitar pra você 6 ovos por dia, viu? E é isso tudo, rapaz? É, porque o filé da galinha é o ovo. Por exemplo, a parte de sobremesa. Você gosta, assim, dar valor a um doce? Ah, quanto é, eu como? Muito, aí, pois, Francielle, no doce eu vou pegar leve com você. Eu vou passar apenas 2 potes de doce de leite por dia. Um de manhã e outro à noite. Ah, Maria, rapaz, é açúcar demais. Mas, Francielle, se você não se diarista comendo esse pote de doce de leite em jejum de manhã cedo e outro antes de se deitar, você não vai ganhar esses 20 quilos. Não, mas eu não quero chegar a 80 quilos quando tô doido. Ah, Francielle, eu podia estar consultando outra pessoa, porque eu sou nutricionista formado, diplomado em má educação alimentar, e você fica com brincadeira dizendo que não foi você que se inscreveu? Eu tô achando que tu aqui tá com brincadeira. Não, brincadeira não. Não, a coisa é séria, a gente é daqui do grupo de dieta excesso de fofura, atendendo você que é a paciente 137, que é a dona Francielle, com 2L e 1Y, Francielle Almeida. Isso, é eu mesmo. Ai, tá vendo aí? O único medo que eu tenho é você que é magra, você fica gorda, pra se equilibrar nas pernas de palito, né? Que? Então é tudo que as pernas bem fininhas que as pernas de palito. Rapaz, vai com a só o que fazer, cria vergonha na sua tua cara, vai com a só o que fazer, filha de uma mãe. É, meu palito? A gente que palito pegou, ah! É, meu palito! Eu sou do que engordar, né? Mas seis ovos e dois potes de doce engordam? Dois mais. Dois. O jejum. O jejum. Eu não vou ligar mais de novo, não. Dei, 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 dei. Dei, 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 dei. Que ovo faz mal acabar com a alegria de pobre. Pois é, eu como... Alô? Alô, quem é? É quem? É da casa de Francielle. Sim, diga. Não diga você, ela é a perna de palito, é? Ih, ih, ratô, manuco, seu viado. Me respeite, viu? Respeite, mal, que que você é essa que liga pra faculha que pulha dessa? Por que não tem vergonha na cara? E ela que não tem vergonha nas pernas? Ratô, manuco, seu pré-safado. Ai, deixa eu me esculhambar, porque foi ela que ligou pra mim, tá ouvindo? Vai, tu, manuco, ela que ligou não, ele não é abestalhado não, que ele tava aqui em casa. E você ligou pra mim também, querendo falar comigo, é o que não deu atenção. Vê que ser mentiroso, seu saba-safado, só não sei nem que é você. Mas tu sabe quem é a perna de palito, cadê ela? Perna de palito tá no olho do seu c***, seu pré-safado, seu bandido. Não acredito que você diz isso comigo não, perna de palito tá onde? Perna de palito tá no olho do seu c***, seu rrrrrr. Vai tomar no c***, vai ligar pra casa da c***, que pariu, seu viado safado. Eu acho que tu tá assim porque tu tem as pernas mais finas do que um palito. Vai tomar no c***, seu viado safado, seu fresco. Ai, tu me arruma tuas pernas pra eu palitar meus dentes? Mas não sou fácil, que eu sou c***, que vai tu detrás. Ai, tu deixa eu ligar pra mim e avisa a Franciele que esqueça meu nome, tá ouvindo? Ah, vai tomar no c***. Ó, Zé, tu vai ver, nós vamos entregar pra polícia amanhã, tu vai ver. Ei, quando tu vai entregando pra polícia, cê viste umas calças pra ele não ver as pernas de vocês. Ah, tomar no c***, seu viado. Ei, seu p***, seu culpado, não tem o tempo todo não. Vou perguntar pela última vez, cadê a perna de palito? Tá no olho do seu c***, só no meio das suas pernas penduradas, não é? Penduradas no meio das suas pernas. O que é isso? Seu viado safado, seu fresco. Vai passar o que fazer? Vai passar a lavar de roupa, ver se tu acha, pela aí. Pela aí não, pela aí é coisa, ele é desocupado e não tem o que fazer. Você que não tem o que fazer, fica ligando pra casa dos outros. Fica ligando pra casa dos outros que não tem o que fazer. Vai pegar a perna de palito pra achar um espetinho. Tá, mas não c***, seu viado, eu tenho o que fazer. Ei, mulher, não manda o meu filho fazer isso não, que ele não tem costume de fazer isso não, viu? Perna de palito. Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Obrigado.